e aí pessoal como vocês estão vamos lavar a relação para você ver como que é que precisa de um baldinho shampoo esse aqui para lubrificar depois eu uso off-road né pessoal eu falo que não é muito bom mas eu uso tô nem por enquanto tá superando o que eu quero querosene buchinha chavinha pincel isso aqui eu vou mostrar para vocês para que eu vou usar fita crepe aqui é bandidona e aqui a rua onde eu moro ah mas por que que você tá lavando no sol cara a gente não tem outra opção não o garagem de casa não dá fazer o que primeiro passo tirar a capa de corrente vai ver como tá tudo sujo por baixo se liga pouco sujo né já já vai ficar brilhando o segundo passo colocar ela no cavalete puxar mais para frente para outra câmera pegar é pessoal tô de capacete porque senão senão vocês não ia me ver não ia ver eu fazendo as coisas aí pronto segundo passo tirar essa capa aqui hum acho que essa chave que o bom de gravar em casa porque acabar bateria encher cartão de memória dá para parar de desvaziar e voltar a relação tá até que tá limpa mas aproveita que eu tô de férias sem fazer nada depois vou voltar na minha preguiça né vai deixar limpinha se aqui não precisa lavar não geralmente que fica limpinha atrás mas só lavar na frente só e a láina e aí como que é se quer com sangrador que falei para vocês aqui eu quase espaneia quando for trocar quando for trocar fluido tem que ir a poder tá limpinha tira os parafusos para não perder três parafusos e a chavinha e agora vou mostrar para vocês porque que serve a fita cresce função uma para tampar isso aqui que eu não gosto que entra água e duas para tentar vedar esse aqui ó esse aqui é o sensor do neutro porque quando entra água ali que ele fica dando paula lá no painel aí eu tenho que desmontar aqui ali eu tenho que limpar aquilo ali eu acho que essa fita que vai adiantar nada mas vai ser primeira vez que que eu vou fazer vou tentar resolver resolver tá bom a gente vai com como colocar ali acho que não vai dar por causa daquilo ali ó é do fiozinho aí mas chegou o carro do gás agora será que eu vou conseguir será que vou conseguir tirar depois que tirar deixar tudo molhado ah vamos encher de fita aqui vai é não pode reventar o fio ih 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 a metal fio fudeu ó ai 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 ó com sujo de graça de relar ali é um saco Tentar colocar aqui embaixo Você vai ver como essa corrente aqui vai ficar linda Fica douradinha Ai 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 Tentar pôr mais um bem ali embaixo Consigo pôr a mão aqui por dentro? Consigo Ai cacilda Coloquei onde eu queria Eu encho mesmo Vamos ver se assim ele vai evitar de entrar água Olha minha mão como já tá Que meleca de fita Você pega aqui e dá um jatinho d'água Só pra limpar Tirar a terra Vou evitar de jogar água ali pra ver Ai agora pega esse potinho aqui com querosene Vocês vão ver o tanto de sujeito que vai sair Ai Eu acho que na câmera não vai dar pra ver Direito o ponto Só que a corrente aqui tá meio preta sabe Carbonizada parece O pessoal passa aqui olhando aqui que eu tô com o capacete e câmera gravando Nossa que 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 vlogueirinho Que 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 nini Dá vergonha Oi Ah Mas tem que esperar eu E falando que vai esperar Pega o Navagundão Pedro com a moto dele Olha como que o querosene já tá Esse aqui pessoal você tem que fazer sempre Lógico não é toda semana todo mês também né Uma vez a cada três meses mais ou menos Pra você que que quer economizar na sua relação Isso aqui é uma boa A capa de corrente eu vou lavar depois Senão vai ficar fritando no sol Ele não gosta Ainda é malambuzada que vem por dentro agora Sempre movimenta o contrário da coroa viu Senão você vai apertar seu dedo Porque você vai perder seu dedo Tomara que a câmera tenha pegando bom A imagem Passa na coroa aqui ó Só pra tirar essa Essa cracka velha aqui Agora você está com água Pra tirar A graxa velha Minha água está fraca Olha como que já está bem mais dourada Tá vendo Basicamente sem graxa Bem pouquinho Aqui ó Olha como que suja o chão Eu gosto de limpar aqui por trás também Da corrente Se liga Não adianta só limpar de um lado não filha Tem que limpar tudo Aí a corrente já está toda limpa lá de cá Vou limpar a coroa aqui ó Vou tentar tirar essa sujeira Essa nhaca daqui Essa nhaca aqui depois Corrente limpa Susto de novo a corrente Ai 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 Pra não deixar secar É Já era Preciso limpar muito por dentro Só uma mão só Tá bom Ai Deixa eu limpar esse pincel Limpar essa aqui E joga querosene de novo Querosene limpa Ai 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 Espero que mais Fique boa Agora sim Esse aqui é pra Dar uma esfregada boa Pra limpar mesmo Esse aqui é pra valer Aí viu Vai dar mais de uma volta Você vem aqui ó E passa por trás também Já dá mais uma mão da água Agora a água tá forte Aqui se vocês repararam A minha mão como que tá Tá mais ou menos né Você pode pegar aqui Já não suja mais de óleo Bem pouquinho Viu Eu vou dar a última de mão Na corrente né Que eu vou Anca do querosene Depois eu vou passar aqui No pezinho ó De espirra Bastante Passar aqui E dar uma limpada aqui ó Essa craca que fica aqui por dentro Depois eu vou passar a querosene Na roda também Pra tirar a graxa que caiu né Graxa velha Aí depois Vou limpar tudo com sabão Pra tirar toda a querosene Mais uma Mão d'água Ai ai Eu limpo mais por dentro Porque é por dentro Antes que eu jogo mais óleo né Por fora eu lambuzo de óleo Só pra não ferrujar Deixa eu lavar a minha mão Olha como que ela tá A minha mão tá limpa né Ó Seja suja quase nada Isso é o básico mesmo né Não adianta Não se mais Limpar 100% A relação Mas tá Show Agora eu vou passar aqui ó Aqui cai muita graxa Aqui ó Espirra muito Olha aqui Passar aqui por baixo Aqui também espirra bastante A balança né Por último eu vou passar aqui na coroa Cadê a buchinha? Vamos olhar com a buchinha Aqui fica mais fácil Aqui atrás do pezinho Cai muito também Deixa eu ver se tá gravando Tá Aqui ó Aqui ó Bem aqui ó Tem uma crosta ali ó De sujeira 100% 100% Você nunca vai tirar da graxa Só se você desmontar a moto inteira Cadê o pininho da embreagem? Ai ai Cadê o pininho da embreagem? Sempre é bom limpar Vamos deixar Acumular sujeira aqui não Esse pininho aqui ele entra e sai Conforme você Conforme você pisa na Aperta a embreagem Que ela é embreagem hidráulica Não é pro cabo Você joga uma aguinha aqui Só pra não Ficar A graxa Secando ali Querosene Mais uma mão só Já tá bom Ah mas por que que você Joga querosene Por que que Querosene é corrosivo Pessoal Sempre fiz com querosene Nunca deu nada Mas a Relação original dela Durou 30 e 37 mil quilômetros Se não me engano Com eu sempre fazendo isso aqui Rodava mais ainda Só que a corrente Já tava meio que Entrelaçando Sabe Ficando uma Uma por cima da outra Ai 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 É pessoal Não é fácil não É trabalho Agora eu vou limpar O pincel Vou ser A gente limpa Aqui de novo Pra poder limpar A coroca A coroca Ela fica Deixa bem Bem cromadinha Agora Ela é Ai 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 E taca ali água Olha como tá brilhando Depois vou jogar sabão Essa vai ver Como vai ficar Aqui Por isso que eu já coloco Aqui viu Porque eu coloco A câmera aqui Eu não quero que a A 3M Se solte né Com a câmera né Agora eu vou limpar A roda Que você lava né Cai tudo na roda E a roda Também já tá Um pouquinho suja De graxa Depois eu vou lavar Ela ainda né Só que eu não vou filmar Lavando não Porque Lavagem é normal Água Sabão Isso já era A única coisa Que eu faço Depois que eu lavo É dar uma volta Com ela Deixar esquentar Bem o motor Pra que não fica Água lá Entendeu Não fica água Parada ali E posso enferrujar Parafuso Essas coisas Deixa eu ligar A ventoinha Deixou Bem esquentar O radiador Pra não Ferrujar o radiador Aí sim Ficou bom Limpinha Lógico Uma gota de óleo Sem vai ficar Não adianta Agora Eu vou lavar A capa A capa De corrente Já vou passar sabão Aproveito Já lavo Isso aqui tudo Entendeu Porque querendo ou não A querosene Ela fica Um pouquinho De óleo Aí o sabão Ele tira o óleo Desse óleo Sabe Ó A craca Vai ficar Vai ficar Tininho Essa capa Vai ficar tininho Viu como que era A zene Tira E não degrada As peças Esse que é o bom Agora eu vou limpar Minhas mãos Limpar a buchinha Ai 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 Agora vem o sabão Shampoo Lavar primeiro aqui As ferramentas A mão Depois eu passo ali Agora eu venho aqui Ó Faço isso aqui Ó Com o pincel Não faço cabucha Faço assim ó Só pra tirar o querosene Entendeu Dá uma volta completa Aqui por cima Dá uma volta completa Por baixo Esfregando Vem aqui por trás Dá uma mãozinha Aqui de Né Só pra Tirar o querosene Aqui também Passar aqui na coroa Sempre em movimento Contrário Da corrente Da coroa Senão você vai apertar Seu dedo ali Passar aqui na balança Último Eu vou passar na coroa Aqui eu não me preocupo muito Porque Vou lavar a molda depois E vai cair sujeira Aqui de novo Né Aqui eu vou jogar Um pouquinho mais Aí eu vou lavar A capa de corrente Já pra ir secando No sol Jogou muito né Nossa senhora Isso aqui deixa cego Tanto que brilha E aí Tá bom ou não tá? Hum? Deixa seco Aqui na sombra Agora eu venho aqui E faço isso aqui Ó Como eu não consigo Enfiar Na mão direita Ali dentro Pego o pincel E lavo tudo aqui Ai 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 Eu passei com querosene Aproveito e já limpo Essas partes aqui Que essas partes Que fica aquela capa ali Ai você não consegue Limpar direito Com a capa Aqui Tem que tirar Sempre a capa Pra você limpar É chinino Passa aqui embaixo No cavale central No cavale E te descansa Esse aqui é o pininho Do que aciona Quando você tá com ele Abaixado Em gata primeiro Ele morre Se ele tiver acionado Ali ele não Morre Tem um pouquinho De craca Aqui Mas aqui Não Não tem como Tirar Muito Olha só Desmontando Isso aqui Importante Onde tá Passando a corrente Vamos lavar A roda E aqui também Coroa Aproveitar Já vou lavar E agora Praticamente Já acabou Agora é só Secar ela Vou aproveitar E secar a roda Também Pra não ficar Misturando Óleo Com água Essas coisas E já era Se der problema Ali depois Eu vou Coloco uns comentários Aí eu vou ter que refazer Aí eu vou filmar Pra limpar Problema no sensor Do neutro Eita Vai sujar tudo A câmera Deixa eu secar Vocês Como que a roda Desliza facinha Sem fazer Força alguma Prontinho Tá limpinha Com a relação Lubrificar Eu vou fazer Outro vídeo Porque esse aqui Vai ficar muito grande Como lubrificar A corrente Deixa eu limpar Essas buchas Deixa eu dar Uma secada Nesse aqui Dá uma Pincelada Aqui agora Na roda Só pra secar Um pouco Eu vou mostrar Pra vocês Como que seca A corrente Vou ligar Vou ligar A moto Vou recolher O pezinho Deixa a moto Gerar um pouco Óleo Tá fria Vou engatar Uma segunda Aqui E uma terceira Só pra ter Uma marcha Mais longa Tá vendo Como que eu seco Assim que eu seco Fica sequinho Deixa ela parar Sozinha Ó Baixar o pezinho Caso Eu desça ela Ela vem aqui Ó Já era Tá seca Só engraxar Vou secar A coroa dela Aqui Pra não ficar Manchado Deixa bem Bilhazinha E é isso aí Pessoal Vou fazer Outro vídeo De De Engraxando ela Porque senão Esse vídeo Vai ficar gigante E vai ficar feio Beleza Então pessoal É assim Que fica a corrente Limpinha Até o próximo vídeo Então pessoal Que é Como lubrificar Essa corrente Falou Fui Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal